E esse é meu top 6 de jogos que quero muito e vou julgar em 2024. Alguns jogos aí já tem data prevista aí para o lançamento, outros ainda não tem, mas pode ser que essas informações mudem aí com o decorrer do tempo, de acordo aí com a produtora dos jogos, possam vir anunciar a data dos jogos que ainda não tem data prevista, tá? Não esqueça de comentar aí qual que é o seu top 6, quais jogos aí você tá ansioso pra jogar, o que você achou dessa lista, então comente aí abaixo aí. E os jogos que eu vou mostrar pra vocês aqui nessa lista vão sair pra diversas plataformas aí como Playstation 4, Playstation 5, Xbox e alguns PC. Então fiquem ligados aí, e bora aí vencer meu top 6 dos melhores jogos que vou julgar em 2024. E o primeiro jogo dessa lista não poderia ser outro, claro que é aí, Prince of Pesshom The Lost Crown, um jogo da Ubisoft que sai agora em 18 de janeiro, como você sabe, eu sou muito fã da franquia de jogos da Ubisoft, especialmente Assassin's Creed, e esse jogo, por um jogo aí que deu origem ao Assassin's Creed, eu já cheguei a jogar esse jogo aí na época do Super Nintendo, e agora poder reviver aí novas aventuras, com gráficos aí incríveis, vai ser algo inimaginável. Então já se inscreve aí no canal agora, vou trazer todas as novidades e gameplay desse jogo aí, além das novidades que vão sair em 2024. Não se esqueça também de ativar o sininho pra você receber notificações aí, assim que os vídeos aí saem no canal, e vão ser muitos, hein? Bom, como dá pra ver, vamos ter aí novas formas de combate, novos vozes aí também. Tô muito doido aí pra pavão desse jogo, que vai ser bastante divertido aí. Então, vamos aguardar aí, Prince of War, The Lost Crown. O segundo jogo dessa lista aí, a Senua Saga, é o Blade 2, e esse aí ainda não tem data, mas sai agora em 2024. Eu vi alguns trechos aí de gameplay desse jogo, me chamou bastante atenção aí, pela ambientação, a forma de jogar e a história também do jogo. Nunca tinha julgado tanto o primeiro, quanto os outros jogos aí dessa franquia. Se você julgou, não esqueça de comentar aí, abaixo aí. Também, se você sabe a data desse jogo, ou se já saiu a data, comente aí abaixo aí. A ambientação desse jogo aí tá muito surreal. Foi bem elogiado o primeiro jogo, e acredito que o segundo não vai ser diferente. Então, Senua Saga, Hellblade 2, é um jogo aí que eu quero bastante julgar também. Terceiro jogo dessa lista aí, é Suicide Squad, Kill the Justice League, ou Esquadrão Suicida, eliminando aí a Liga da Justiça. Não posso falar o outro nome aí, senão o YouTube aí pode dar um bloqueio. Então é melhor não falar, mas eu curto aí bastante jogos aí de super-heróis. Sou bem fã da DC, e também da Marvel. Esse jogo aí vai ter diversos super-heróis pra gente se divertir. Além da ambientação aí, vai ter vários locais aí pra gente poder tá enfrentando aí os personagens. Vão ser muitos. Então, é novidade no mundo dos jogos aí, esse estilo de jogo aí. Forma de jogar, porque os outros jogos de super-heróis, geralmente você ficava preso em um cenário. Esse já não vai ser assim. Você vai ter mais mobilidade aí. E eu vejo que vai ser um jogo bem divertido aí. Esse jogo aí tá pra 2 de Fevereiro de 2024. O quarto jogo dessa lista é um jogo aí da Bandai Lanco. Joguei muito aí na época do PlayStation 2. Foi o Tekken 3 e o Tekken 4. Quando eu vi o trailer, eu nem estava acreditando. Vamos ter aí o Tekken 8, que tá pra 26 de janeiro. Temos aí os personagens icônicos, que já tinha anteriormente no jogo. Acredito que vão ser acrescentados aí novos personagens, até porque o jogo aí vai ser um relançamento. Jogo aí de luta, com ambientação também incrível. Os personagens aí são muito divertidos. Eu joguei por bastante tempo aí esse tipo de jogo. Aqui no canal eu quase não trago aí, ou acho que eu nunca trouxe aí jogo de luta. Mas esse desse estilo aí eu tenho que trazer pra vocês. É um jogo bem divertido aí. Tem uns especiais aí bem legal. E os personagens estão incríveis, né? Com essa lobográfica aí. E acredito que a nova geração aí vai trazer diversas novidades aí pra gente em jogos. Como eu já estou vendo aí em Tekken 8. E aí Se inscreva no canal. O quinto jogo é Star Wars ou Laos, jogo da franquia Star Wars, que são jogos bem elogiados pelos fãs da franquia, não cheguei a jogar nenhum jogo, esse vai ser o primeiro, não sei se tem aí uma forma de você jogar de acordo com os lançamentos, mas esse jogo aí vai ser a minha primeira experiência, eu estou ansioso para jogar também, esse está sem data definida para sair, mas assim que for possível a gente tiver liberado o jogo aí, eu vou estar experimentando aí jogar e vou trazer aqui para vocês também no canal, e se você é fã da franquia também de jogos da Star Wars, comente aí se você vai querer jogar esse jogo e o que você espera desse novo game aí, da Lucasfilm é. E aí 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 E o último jogo é Skull and Bones também da Ubisoft que sai em 16 de fevereiro, é um jogo com ambientação aí, mas no estilo pirato, não temos diversas praias, esse jogo aí eu tô dando uma chance pra mim poder jogar aí, eu não curto muito tipo batalha naval, mas esse parece vai ser bem divertido aí, até porque já temos aqui batalha naval no Assassin's Creed E o jogo que eu mais curti fazer batalha naval foi o Assassin's Creed Black Flag que eu achei mais divertido, pra mim ainda é um dos melhores, parece que Skull and Bones vai ser no mesmo estilo, então isso aí já vai me agradar, Skull and Bones então é o último jogo dessa lista aí, e eu vou querer jogar muito E aí E aí E se você ainda não comprou aí o seu novo PlayStation 5 Xbox vou deixar o link aí na descrição aí onde encontrei os melhores preços para você comprar além de acessórios aí como controle e jogos também, não esqueça o link vai estar na descrição do vídeo e nos comentários fixados o melhor preço aí para você, podendo dividir em até 10 ou 12 vezes e o melhor preço à vista então é isso, muito obrigado por assistir, tamo junto, fiquem com Deus, valeu e até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau